Bom dia, muito bem, entrando no ar mais um TV Esportes e começamos falando do Caxias Basquete nas finais da Série Prata da LDB. Jogando em casa, o time perdeu seu primeiro jogo nas eliminatórias, mas garantiu a liderança do grupo e já sabe quem vai enfrentar nas semifinais. A partida contra o Instituto Viva Vida, CETAF, foi decidida nos minutos finais, após reação do Caxias, que ficou em desvantagem no primeiro quarto por 18 a 11. No segundo, os caxienses forçaram a marcação e diminuíram a diferença no placar para dois pontos. A volta depois do intervalo para o terceiro quarto não foi boa. O time do Espírito Santo fez 21 a 13, ampliando para 10 a vantagem. No quarto tempo e decisivo, nova reação do time da casa, que marcou 20 a 11, mas não conseguiu virar. Placar final apertado, 62 a 61. Fabrício foi o grande destaque dos caxienses em quadra. Marcou 17 pontos. Sextinha da partida, pegou nove rebotes e deu sete assistências, que são passes que resultam em sextas. Depois de duas vitórias no Grupo B, foi o primeiro reverso dos gaúchos. Mesmo assim, o primeiro lugar foi garantido. Agora, o time vai encarar o Botafogo nas semifinais, que estão marcadas para amanhã, às 15 para as 8 da noite, no ginásio do SESI, em Caxias do Sul. Vamos falar de voo livre? Agora a gente está recebendo no TVA Esportes o Jarbas de Mello, que é o piloto da Associação Gaúcha de Voo Livre. O Jarbas que participou de uma etapa do Campeonato Paulista da Modalidade e foi realizada em Andradas. É isso aí, dias 17 e 18 de agosto. Bom dia, Jarbas. Bom dia. Obrigado, microfones em mão. Bom, por que a gente sai? Muitos pilotos gaúchos acabam saindo, só para a gente ter o pessoal a entender, acabam saindo do Rio Grande do Sul para disputas de campeonatos em outros estados. Certo. A nossa condição aqui, a condição climática do Rio Grande do Sul, ela se resume em uns quatro meses bons e dois meses ótimos, que são na nossa época de verão. E na época de inverno a gente acaba não voando, não conseguindo treinar para as competições propriamente dito. E a gente precisa procurar competições fora do estado durante essa temporada, para que a gente se ponha no hippie de prova de novo, de corrida, para estar bem preparado para as competições importantes que são as nacionais. Que virão, acontece agora em seguidinha, né? A próxima, neste final de semana, então, a gente já vai estar presente na segunda etapa do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer na cidade de Araxá, interior de Minas Gerais. E, em seguida, dando uma semana de folga, a gente já vai para o Pan-Americano, que vai ser na cidade de Andradas, em São Paulo, sul de Minas. Sul de Minas, ali, São Paulo, ali, né? Isso mesmo. Mas contigo teve mais gente, né? Teve mais pilotos, né? Não teve só o Jarbas, teve o Luciano Horn também esteve participando, e o Lécio Dal Pozo, né? São outros pilotos que também participaram. Estivemos representando a equipe, né? A equipe, a GVL de parapente, nessa etapa do Paulista, em cinco pilotos. O Alex Strombini, o Lucas Axelhud, o Luciano Horn e eu. Estivemos os cinco nessa competição. Legal. Bom, tu falou, né, de se preparar, né? Tem aquele momento, vamos dizer assim, aquele espaço, né? Como é que vocês enxergaram aí essa etapa? Como é que vocês estão preparados para o exercício de Brasileirão? Vamos dizer assim, esquentando as turbinas, vamos dizer assim, para o Brasileirão. Eu digo Brasileirão, mas o Brasileiro, né? Sim. E Pan-Americano, né? Sim. Como é que vocês estão esperando? Como é que foi essa etapa? Como é que vocês perceberam? É, essa etapa teve uma adesão grande, porque ela está bem localizada. Então, foi, ocorreu em Andradas, né? Que fica muito próximo de São Paulo. E a maioria dos pilotos que correm competição brasileira usa essa etapa, que foi a superfinal do Campeonato Paulista, usa ela como treino. Sim. Então, o nível dos pilotos era muito grande. Tiveram a participação de 135 pilotos e com um nível ali dos 30, 40 melhores que também vão correr o Brasileiro. Então, para a gente serviu de um ótimo treinamento, né? Legal. É, o Brasileiro começa dia 31 e vai até o dia, até o feriado, dia 7 de setembro. Isso mesmo. Exatamente, né? Isso mesmo. Quantas provas? São, é um dia treino e mais sete provas consecutivas. Mais sete provas. Legal. Maravilha. A gente está vendo algumas imagens aí. Isso que é o bacana do voo livre, né? Sempre proporcionam imagens belíssimas, né? Aí só quem está lá ao vivo, né? Presencialmente pode conferir e também por imagens também que os próprios pilotos, outros realizam, né? Com certeza. Câmeras acopladas, eu acho que na cabeça, em outros locais. É, alguns pilotos se sentem confortáveis em utilizar câmeras 30, 60 e aí depois recuperam, salvam os vídeos, que dão umas imagens muito bonitas, né? Exatamente. Bacana. Bom, para o pessoal, são duas etapas do Brasileirão, né? Uma aconteceu já mais no início do ano, ali, comecinho do ano e tem essa segunda etapa. Essas etapas, elas valem para ranqueamento em competições para os pilotos poderem participar em competições internacionais, né? Por exemplo, formar uma equipe brasileira para participar. Aí é feito por ranqueamento? Como é realizado essa participação desses pilotos? Ranqueamento, exatamente. A principal competição nacional nossa é o Campeonato Brasileiro. Acontece nos dois semestres, em duas etapas, uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre. Vai formar um ranking. Esse ranking ainda vai ter notas de campeonatos que o piloto possa participar fora do país. Tá. Que são campeonatos de grande importância e grande peso. Então, ele também vai usar notas desses campeonatos para formar um ranking final. Esse ranking final, os cinco melhores pilotos ranqueados vão representar o Brasil no Mundial 2025. Bacana. E como é que está o ranking? Como é que estão os pilotos brasileiros para esse ranking nacional? Então, na verdade, todos os pilotos vão ter que ser brasileiros, né? Temos... Eu digo pilotos gaúchos. Gaúchos, isso. Desculpa. Todos temos, eu, o Lucilê e o Luciano, temos chance de ficar classificados. Nesse momento, o Luciano já está classificado, mas tem provas a acontecer ainda que pode classificar mais algum de nós. Pode haver mudança de posição. Pode, porque o brasileiro é muito importante e tem essa etapa que vai acontecer agora do Pan-Americano, que também é muito importante. Essa etapa do Pan-Americano também vale para esse ranking? Vale também. Tá. Isso aí vale para o ranking. Só para o pessoal tomar uma ideia, é do ranking 2024, é para 2025, né? É para correr o Mundial de 2025. De 2025. Isso mesmo. O Mundial de 2025 já tem as datas e os locais, porque ele... O Mundial, geralmente, é em anos ímpares, né? Que a gente está conversando. Em anos ímpares. É. Eu não estou lembrado agora de onde vai ser o local. Mas existe a possibilidade de gaúchos estarem participando desse Mundial, né? Assim como teve a superfinal do Mundial que aconteceu no Espírito Santo. Aconteceu esse ano. Estávamos participando ainda, né? Em abril. Que estávamos participando, né? Em abril. Estávamos dois pilotos gaúchos participando da superfinal do Mundial, da Copa do Mundo. O nível é muito diferenciado em relação a pilotos de fora do país? Exato. É que aí classifica os melhores, né? Então, a Europa tem a fama, até pelo... Eles trazem o resultado já, né? Que são alguns anos consecutivos, os franceses são os campeões desse tipo de campeonato. Então, lá eles têm a faculdade de montanhismo que inclui essa parte do parapente na faculdade. Olha aí. É bem diferente da nossa cultura aqui. Os pilotos brasileiros são muito guerreiros ainda, com as condições que a gente tem. A possibilidade, as condições para comprar os equipamentos também é muito diferente do que o pessoal da Europa. É, até mesmo, por exemplo, a própria GVL em competições nacionais precisa de algumas vezes alguns apoios, até mesmo, por exemplo, o Pro Esporte RS foi um dos que é apoiadores, né? Exatamente. Que foi necessário para realizar, para participar de etapas, inclusive, nacionais, né? Essa é a quarta edição que nós fomos contemplados nessa iniciativa, né? Da Secretaria do Esporte Rio Grande do Sul. O nome é o Pro Esporte. Isso. Financiado pelo governo do Estado, né? E é a quarta edição que nós fomos contemplados. Isso, com certeza, é um pontapé para a gente conseguir participar dessas etapas. Não dá para fazer tudo do próprio bolso, não tem, né? É preciso também. E a gente consegue trazer mais gente junto. Então, a gente tem, desde a elite, que é a equipe que vai nessas competições, tem intermediário, tem ascendente. Então, a gente está trazendo pilotos da escola a subir de nível, a competir mais e elevar o nível do Rio Grande do Sul nesse esporte. Show. Mais uma modalidade aí também, com esse apoio, e que é importantíssimo. Quem patrocina o nosso projeto é a família Geiss. Show. Através desse projeto. Também do Pro Esporte RS. Jaro Asmelo, piloto da GVL, voo livre. Tem brasileiro no final de semana, hein? Tem um brasileiro aí com pilotos gaúchos. Boa sorte, tá? A gente vai, com certeza, estar divulgando os resultados também. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado. Vamos falar de futebol, o futebol das gurias. As gurias do Grêmio saem na frente, levam a virada do São Paulo e se complicam no Brasileirão Feminino. Era o jogo para encaminhar a classificação para as semifinais do Brasileirão Feminino deste ano. Está certo que a casa era alugada. O estádio centenário em Caxias do Sul e o adversário é uma pedra no sapato das tricolores. Mas Lorena, medalhista de prata e melhor goleira dos Jogos Olímpicos de Paris, estava de volta como aquele paredão protetor entre os postes. Também teve homenagem à zagueira Mônica Ramos, que chegou aos 50 jogos com a camiseta gremista. Quando a bola finalmente rolou, num final de tarde gelado na serra, o começo foi promissor. Melhor em campo desde os primeiros minutos, o Grêmio abriu o placar aos 19 minutos de pênalti, cobrado com categoria pela goleadora Cássia. Bola de um lado, Carlinha de outro. A partir daí, as coisas começaram a dar errado. O São Paulo, equilibrando as ações no gramado, começou a levar mais perigo ao gol de Lorena. E o empate chegou nos acréscimos do primeiro tempo. Gol da meio-campista Aline. O tento da virada aos 32 da segunda etapa também seria marcado pela capitã São Paulina. No final, a escrita foi mantida. Em oito confrontos no Brasileirão, as tricolores paulistas seguem invictas com seis vitórias e dois empates. Na próxima quinta-feira, acontece o decisivo duelo de volta às duas e meia da tarde, no estádio do Canindé. Agora, para o Grêmio continuar sonhando com um inédito título brasileiro, só tem um jeito. Acabar o tabu e superar o clube paulista no tempo normal, nem que seja por um gol de diferença, o que levaria a decisão do mata-mata para as penalidades. Qualquer triunfo por margem superior a um gol resolve tudo nos 90 minutos e coloca as tricolores das semifinais. Nova Santa Rita sediou no último domingo o Campeonato Sul-Americano de Kart com a presença de pilotos de 11 países. Gaúcho Matheus Castro levantou o troféu na categoria Master. A competição definiu três campeões em quatro categorias. O sul-americano foi disputado no Circuito Internacional Tech Speed, no autódromo Velopark, distante cerca de 25 quilômetros de Porto Alegre. A pista foi inaugurada em 2008 e, desde 2023, quando foi arrendada, está sob a administração da Tech Speed, que é fabricante de chassis para kart. O paranaense Marcelo Tortato, de 14 anos, foi o campeão na OCA FIA Júnior. O carioca Olim Gali, de 28 anos, ficou com os títulos da OCA FIA e KZ graduado. E o gaúcho Matheus Castro, de 37 anos, triunfou na X30 Master. Para Tortato e Castro, esta foi a primeira vez que conquistaram o título. Gali tem uma longa trajetória no kartismo, agora contabiliza seis triunfos sul-americanos. Organizada pela Confederação Brasileira de Automobilismo, pela primeira vez, a prova teve apoio da Federação Internacional de Automobilismo, reunindo pilotos de 11 países do continente sul-americano. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Nós vamos ficando por aqui, o TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia e 15. Fique com o programa Estádio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho